E hoje eu vou te mostrar a textura projetada da PROTEC, tá? Um produto cimentício pra você fazer aplicações em áreas internas, externas, tá? Muros, fachadas, fica com um acabamento muito legal que a gente tá aparecendo no vídeo aí, tá? Ela é diferente das texturas comuns, tá? Essa textura aqui ela é vendida em pacote de 20kg, tá? Ela é a base de cimento, né? Com alguns aditivos, cimentícia, já diz o nome. E a diferença dela é que ela tem que adicionar água, tá? Pra poder fazer a mistura, pra você fazer a aplicação. Diferente das outras texturas que já vem pronto. Só que a durabilidade de uma textura projetada é muito maior do que uma textura acrílica. Aquela textura que vem em balde, normal, né? Porque isso aqui é cimentista. Então tudo que é cimentista dura mais, tá? Outra característica também, que a textura normal você aplica com rolo, né? Principalmente o pessoal usa aqueles rolinhos de cabelo de anjo, que fala, rolinho de nylon. Pra fazer a aplicação ela fica toda chapiscadazinha, né? Tudo com pontinhas. E essa daqui já deve ser aplicada com pistola projetada. É uma pistola diferente que você utiliza ela pra projetá-la na parede. Por isso que eu falo a textura projetada. Você projeta ela na parede e ela fica, como tá aparecendo no vídeo, mas depois você tem que dar uma esmagadinha nela, né? Mas ela fica mais mapeada assim, tá? Uma textura bem bacana pra você fazer a aplicação. Cada pacote desse aqui de 20 quilos vai render aí de 8 a 12 metros quadrados, né? Depende da aplicação, a espessura, né? O tanto que a irregularidade da parede, ela vem na cor branca, tá? Outra questão também, pessoal. É que esse produto aqui, depois que você faz a mistura com água, tem até duas horas pra poder utilizar o produto. Senão ele acaba aí já secando, endurecendo. Aí quando você vai aplicar na parede, né? Ele não vai dar tempo de secar lá. Ele seca muito rápido, né? E ele vai acabar craquelando, acabar soltando. Então tem que misturar e aplicar. Então se você tem uma área pra fazer a aplicação aí, misture tudo, né? Mistura com a quantidade que você vai utilizar. Depois vai misturando, utilizando pra não misturar tudo. 4, 5 pacotes e depois sair aplicando, né? Então é legal fazer por partes esse produto aqui, tá? E outra questão também, pessoal. Depois que você fez a aplicação da textura, depois de 48 horas a cura dele é total, tá? Já tá seca e ele pode receber pintura por cima, tá? Então você pode pintar com qualquer tipo de tinta aí, acrílica, né? Por exemplo, por cima, qualquer cor que ele vai aceitar a pintura depois de 48 horas. Pessoal, pra quem tem problemas com umidade, tá? Principalmente muros ali que acabam embolhando a tinta. Esse produto aqui não resolve problemas de umidade. A gente tem outros produtos pra ser passado. Por exemplo, é recomendado nesse caso raspar a tinta e aplicar o tratamento de umidade, tá? Da Protec também que eles têm. Tem um outro vídeo que eu botei ali como acabar com problemas de umidade. Você pode procurar aí no nosso canal que você vai achar. Mas ele tem maior resistência, né? Muita gente vai lá, ah, meu muro tá descascando, tá embolhando. Eu vou aplicar textura ou grafiado que resiste mais. Então, se você quer a textura e o grafiado, eles vão aguentar um pouco mais, mas não vão resolver o problema. Se você também só quer fazer esse paliativo, né? Sabendo que não vai resistir, você pode aplicar a textura projetada que ela vai aguentar muito mais que o grafiado e a textura. Porém, não vai solucionar o seu problema de umidade. Como eu falei, pra solucionar o problema de umidade, existem vários produtos que a gente indica aqui, tá? Dependendo do caso, deve-se remover o reboco, rebocar com rebocante de umidade, ou aplicar o tratamento de umidade. Vai depender de como tá a sua umidade. Se a umidade vem do solo, se a umidade vem da parede, né? Se tem barro encostado. São vários outros fatores, né? Que daí a gente consegue explicar o produto certinho. Tá bom, pessoal? Então, espero que você tenha gostado do nosso vídeo aí, pra você entender o que é textura projetada, tá? Um produto fantástico que você encontra disponível no nosso site, o s.atintas.com.br, que a gente envia pra todo o Brasil. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Um forte abraço e até mais!